Avanços tecnológicos, correria do dia a dia, dupla jornada de trabalho e os estudos. O dia passa correndo, a semana passa voando e o ano nem se fala. Estamos conectados com as pessoas através dos aplicativos. Estamos acelerados, precisamos correr cada vez mais. Diante de tantos avanços, nunca fomos tão ansiosos. Por isso, no Papo Saúde de hoje, a gente conversa com a psicóloga Regiane Bergamaschi. O assunto é o distúrbio da ansiedade. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o Brasil é o país que tem mais casos de pessoas ansiosas no mundo. Os dados que foram apresentados no primeiro semestre deste ano, nos trazem que são cerca de 19 milhões de casos aqui no Brasil. Por isso, a gente conversa a partir de agora com a psicóloga Regiane Bergamaschi. Seja bem-vinda mais uma vez ao nosso programa. Muito obrigada. Regiane, eu já inicio perguntando, afinal, o que é o transtorno de ansiedade? O transtorno de ansiedade é um sentimento constante de apreensão, de uma apreensão frente a uma situação futura. Situação essa que a pessoa nem sabe se vai acontecer. Então, ela já fica com aquele sentimento de o que eu tenho que fazer, o que vai acontecer. E daí ela já vai começando a sentir essa apreensão frente a uma situação que ela nem sabe se realmente é real. E existe uma causa para o transtorno de ansiedade? O que são essas causas? Não se fala em uma causa. A ciência, a psicologia, a psiquiatria, a neurociência. A ciência, de um modo geral, fala que são causas multifatoriais. Ou seja, um conjunto de fatores que trazem, que ocasionam o transtorno. Que causas são essas? Que fatores são esses? Um conjunto de três. Fatores biológicos, fatores ambientais. E fatores de, como se diz, de histórico de vida. Histórico de vida. Então, fatores biológicos estão ligados à composição fisiológica da pessoa. Então, diz respeito à questão dos neurotransmissores. Uma queda de neurotransmissores. Uma atividade muito grande da amígdala. E também fatores genéticos. Como assim fatores genéticos? Pessoas que são mais predispostas a viverem, a vivenciarem o sentimento de apreensão com mais frequência. Nesse sentido. Fatores ambientais. Fatores do dia a dia. Um trabalho muito estressante. Por exemplo, professores. Professores que trabalham 60 horas semanais. Assim, nesse sentido. Professores, trabalhadores do setor financeiro. Pessoas que trabalham muito diretamente com o público. Fatores relacionados também a incertezas. A questão financeira, por exemplo. Isso querendo ou não traz uma ansiedade exacerbada. Afeta? Não tem como não afetar. Então, nesse sentido. Fatores ambientais é da vivência mesmo do dia a dia da pessoa. E fatores do histórico de vida. Como o nome já diz. Histórico de vida. História da pessoa. Então, por exemplo. Uma pessoa que teve uma infância com muitas incertezas. Como assim incertezas? Recebia punições lá dos seus pais. Vamos supor. Punições muito exageradas para alguma situação. E, dali a pouco, já recebiam alguma recompensa. Sabe? Então, fica aquela mensagem dupla. Ora, eu sou punida. E, ora, sem mais nem menos, eu sou recompensada. Ou o meu castigo é amenizado. Então, também isso não é legal. Então, fatores como recompensa e punição. Fatores, dificuldades escolares no sentido de adaptação. De adaptação escolar. Também porque gera incerteza. Ora isso, ora aquilo. A gente sempre deve evitar passar para a criança uma mensagem dúbia. A mensagem tem que ser correta. Se é sim é sim, se é não é não. Se é não é por causa daquilo. É porque você fez tal coisa. Então, você não vai ganhar isso. Então, dali a pouco, não pode dar aquilo que você disse que não ia dar. Entende? Então, assim, a coisa tem que ser muito certa. A mensagem tem que ser muito certa para a criança. Porque, senão, ela vive nessa constante, assim, apreensão. Nesse constante sentimento de apreensão. E mais fatores históricos de vida também. Os fatores históricos de vida, melhor dizendo, eles são importantes para a gente identificar muitas coisas. Mas não também fica só ali, só buscando uma causa. Porque as causas são inúmeras. É um conjunto muito grande de causas. É importante a gente entender a causa, mas também buscar a solução. A gente sabe que o transtorno de ansiedade não afeta somente a parte emocional do ser humano. Tem algum outro sintoma, Rejane, que acabe afetando a pessoa que esteja passando por um transtorno de ansiedade? Os sintomas, então, da ansiedade, eles, claro, eles vão afetar o nosso lado emocional, obviamente. Mas também no nosso físico, né? Também, porque a gente acaba somatizando alguns sintomas, né? Como, por exemplo, um fator que é bem comum, assim, que as pessoas podem identificar. A taquicardia, né? A taquicardia, a suor nas mãos e também, que é bem comum, uma dificuldade grande para respirar. Para a gente encerrar, a resposta que todo mundo quer saber. Quais são as formas de tratamento para as pessoas que estão passando por esse momento? As formas de tratamento, basicamente, são três. Certo. Que devem ser feitas em conjunto, tá? Não isoladamente. Dá para a gente primeiro falar do tratamento medicamentoso, né? Com o médico-psiquiatra, né? Então, é importante procurar o médico-psiquiatra. Depois, então, a gente pode falar na psicoterapia. O primeiro um, o primeiro outro, tanto faz, né? Um não anula o outro, né? Certo. A psicoterapia. E, por último, a gente pode falar, então, na questão da meditação. Porque os estudos mais recentes, estudos importantes de psicologia, de psiquiatria, de neurociência, nos mostram que a meditação é um grande auxiliar no tratamento da ansiedade. Bacana. E existe alguma, até para as pessoas, elas podem, talvez, me corrija se eu estiver errado, procurar formas de meditação guiada através do próprio YouTube, por exemplo? Ah, eu acho que sempre é bom, né? É sempre bom, com certeza. Mas, de repente, se a pessoa primeiro procurar um profissional, aí depois passa para a meditação guiada, eu acho que é melhor, né? Certo. Regiane, muito obrigado mais uma vez por participar do nosso programa. Imagina, eu que agradeço. E aí, o que achou do nosso programa de hoje? Se você está passando por um momento de distúrbio, de ansiedade, fique tranquilo. Você viu que existem maneiras de amenizar e controlar esse desconforto. Até mais! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma